O Inter tem jogo importante da Copa do Brasil nesse sábado e, lamentavelmente, vai jogar ele sem técnico. Isso porque, apesar da demissão do técnico Eduardo Cudê, a diretoria colorada ainda não anunciou o seu novo treinador. Então, diante dessa situação, o Inter vai com o treinador do Sub-20 interinamente. Como falei, este treinador do Inter Sub-20, que hoje é lanterna do brasileirão da categoria. Mas, enfim, a diretoria do Internacional disse que tentaria, o próprio presidente Alessandro Barcelos disse que tentaria contratar um treinador até o sábado, mas que também não tinha esta pressa, não poderia errar, não poderia contratar um treinador precipitadamente. E, como tu deve imaginar, não somente para mim, mas para diversos colegas de imprensa, está uma correria. Porque muitos nomes estão sendo citados, muitos nomes estão sendo cogitados. Eu tenho feito muitas ligações, feito muitos contatos aqui pelo WhatsApp, com empresários, com staffs de treinadores, e eu consegui confirmar quatro situações. Quatro nomes que, sim, foram procurados pelo Internacional. Mas é importante ressaltar, como eu sempre falo por aqui, ser procurado não quer dizer que virá. Sondagem não é negociação. Então, deixando isso esclarecido, vamos, então, a esses nomes procurados até o momento pela direção do Internacional. Primeiro deles, André Jardini. Tu deve te lembrar desse nome. Ele treinou São Paulo e, atualmente, está na América do México. Está em alta por lá, é campeão por lá, está muito valorizado. O Inter acompanha essa situação, vê o trabalho com bons olhos, mas sabe que o negócio é muito difícil. Inclusive, o Inter, então, procurou o staff do treinador, demonstrou interesse, fez esta sondagem, mas o negócio sequer foi para frente. Isso porque, como ele está em alta no futebol mexicano, ele recém renovou o contrato. Então, está valorizado, está ganhando bem e renovou o contrato recentemente até o final de 2027. Então, o Inter teria que desembolsar um bom dinheiro para tirar ele de lá. Então, houve esta procura, houve esta sondagem, mas, pelo menos, até o momento, não evoluiu para uma negociação. Um outro nome que eu consegui confirmar que foi procurado pelo Internacional foi Marcelo Gadiardo, um dos maiores treinadores da história recente do futebol sul-americano. E, óbvio, que o Inter tinha a obrigação de fazer essa sondagem, mesmo sabendo que seria um negócio extremamente difícil. Mas é um treinador de ponta, é um treinador de elite, que foi, sim, procurado pelo Internacional. E o que eu consegui apurar foi o seguinte sobre essa situação. Que, sim, embora tenha ocorrido esta procura pelo Gadiardo, ele realmente caiu um salário muito alto. O que eu ouvi de uma pessoa do Internacional é que está fora de cogitação devido a este salário altíssimo. Pode ser um despiste? Pode ser um despiste, mas foi o que me confirmaram. Que, embora tenha ocorrido a procura, hoje, o salário de Marcelo Gadiardo, que ele quer receber, afinal, anteriormente ele estava no futebol árabe, é fora, inclusive, dos padrões do futebol brasileiro, não somente do Internacional. Mas, sim, o Inter foi atrás do treinador, como era realmente a sua obrigação. Mas me garantem, pelo menos neste momento, que o negócio não evoluiu, foi somente uma sondagem e que o valor é impagável pelo Internacional. E agora vamos a outros dois nomes, que não somente eu, mas outros colegas de imprensa conseguiram confirmar que foram procurados. E sobre esses dois nomes, como são os mais possíveis, talvez os mais próximos do Internacional, eu também vou me dar liberdade de citar alguns prós e contras que eu penso em relação a essas situações. Primeiro deles, Fernando Diniz. O Diniz, inclusive, conta com muito apreço por parte do presidente do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos gosta muito do treinador. Vê com bons olhos uma possível contratação de Fernando Diniz pelo Internacional. Até o momento, ele foi sondado, então o Inter procurou o staff, demonstrou o interesse, ouviu os valores, mas também o staff nega que tenha uma negociação em andamento. Mas sim que há este início de conversas, este início de trabalho acontecendo. Mas, repito, é um nome que agrada muito o mandatário do Internacional, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. E primeiro eu vou começar com os prós. Obviamente, o Fernando Diniz, embora tenha deixado o Fluminense nessa zona de rebaixamento, na lanterna do Campeonato Brasileiro, é o atual campeão da Copa Libertadores da América. Teve uma curta passagem pela seleção brasileira, mas ninguém vai para a seleção brasileira também à toa. Se ele foi para lá, é porque estava fazendo, naquele momento, um bom trabalho no Fluminense. Outra coisa, embora ele tenha aquele jeito meio bravo dele, meio marrento dele, quando ele saiu do Fluminense agora, diversos jogadores foram para as redes sociais, como, por exemplo, o John Kennedy, dizer, por exemplo, que ele foi como um pai, que ele foi muito importante neste processo, que ele é muito importante na carreira desses jogadores. E a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. A gente não costuma ver muito isso. Então, se realmente os jogadores do Fluminense foram para as redes sociais prestar homenagens a um treinador que saiu, algo que é raro, é porque também mostra que ele é bom de vestiário. Outro ponto muito importante, é um treinador que bate de frente se for necessário. Quem não lembra daquele episódio com o Tietê, ele chamando o Tietê de perninha do caralho e tudo mais? Todo mundo deve lembrar disso. Então, é um cara que tem estofo, até por ser o atual campeão da América, de chegar e bater de frente com algumas atitudes que não são bacanas, que acontecem no vestiário do Inter Nacional. Esses são os prós. Outro ponto, ao meu ver, o Inter contratou boas peças do meio para frente. O Inter hoje tem peças interessantes do meio para frente, que, ao meu ver, se encaixam bem no estilo de jogo de Fernando Diniz. Tem algumas ressalvas em relação a ele, mas eu acho que se encaixa bem com este elenco atual do Internacional. Mas, obviamente, nem tudo são maravilhas. Tem o lado ruim dessa história. Isso porque, como o trabalho do Diniz é de muito toque de bola, é um trabalho muito bem feito ali de triangulações, algo que exige muito treino, é algo que precisa de tempo para ser aplicado. E hoje o Internacional não tem este tempo. Hoje o Inter sequer tem um CT de treinamento, não pode treinar no seu CT mesmo, ali em Porto Alegre, por causa de toda a função da enchente. O Inter, com o Kudê nessa última semana, chegou a treinar em quadro de futebol society em Porto Alegre. Então, a condição não é adequada para o Diniz poder implementar o seu estilo de jogo. É algo que exige tempo, é algo que exige muito treinamento, que hoje o Inter não tem. O Inter, além de tudo, joga de três em três dias. Não consegue ter este tempo para realmente o treinador chegar e acabar impondo um estilo de jogo muito diferente do que hoje já é feito. Então, não sei se o Diniz teria esta capacidade, este tempo disponível para realmente implementar o seu estilo de jogo, que é muito bem trabalhado. Inclusive, a gente tem que lembrar que no ano passado, o Dinizismo era elogiado no Brasil inteiro. A maneira que o Fluminense jogava era elogiada no Brasil inteiro. E o último nome, o mais óbvio que todos os colegas estão falando, é do Roger Machado, treinador do Juventude. O Roger também conta com um apreço muito grande por parte da direção do Internacional, mas tem essa situação deste confronto de amanhã entre o Inter e o Juventude, que é um incômodo. Sim, o Inter procurou o treinador, mas o treinador disse que não quer conversar antes deste jogo. Até porque imagina a situação. Ele vai lá e fecha com o Internacional hoje, mas treina o Juventude amanhã. Se o Juventude cai fora para o Inter, como é que fica a situação? Não vão dizer que ele entregou o jogo? Afinal, imagina o Juventude amanhã eliminado e na segunda-feira o Roger anunciado pelo Inter. Vai ficar inviável para ele novamente um dia ir lá treinar o Juventude, porque vai parecer proposital. E mais, imagina se o Roger fecha hoje com o Inter e amanhã elimina o Internacional. Qual vai ser o clima na segunda-feira, digamos que ele se apresente, ou na terça chegando em Porto Alegre após dias antes ter eliminado o clube? Então, uma situação muito ruim. O Roger topa conversar. Ele, com sua comissão técnica, ganha em torno de 250 mil no Juventude. Ele, toda a sua comissão. Então, não é nada muito alto. Obviamente, vindo para o Internacional, vai acabar ganhando mais. Mas, neste momento, ele disse que não quer fechar nada, que não quer conversar nada. Somente após a partida de amanhã entre Inter e Juventude. E o Roger, eu vejo também com bons olhos, porque é um treinador muito estudioso. É um cara que é um estudioso da bola. É um cara que sempre procurou se aprofundar muito no futebol. E, embora ele não tenha nenhum título grande na sua carreira, não tenha nenhum título de expressão, ele é, sim, um cara que, por exemplo, naquele ano que o nosso rival ganhou a Copa do Brasil, em 2016, quem ganhou foi o Renato com eles. Mas, quem montou aquele time foi o Roger. Quem montou toda aquela base, que ganhou aquela Copa do Brasil por eles e a Libertadores no ano seguinte, foi o Roger Machado. É um cara que sabe armar muito bem times. E que, agora, armou um bom Juventude. Apesar de todas as limitações técnicas de elenco que o Juventude tem, hoje é um time competitivo. É um time que venceu o Internacional. É um time que, há pouco, venceu o Flamengo. É um time que já venceu o Grêmio nessa temporada. Então, mesmo com todas as limitações, ele armou um time bem interessante. E também acho que o estilo de jogo do Roger exige menos tempo do que, por exemplo, o estilo de jogo do Fernando Diniz. Mas, agora, a gente tem o outro lado. Vamos para os contras. O primeiro, a identificação do Roger com o Grêmio. Óbvio que o que importa é o cara ser profissional. Então, assim, mesmo que tenha identificação com o Grêmio, que torça para o Grêmio, o que vale é a comida na mesa, é o salário. Então, ao meu ver, isso não seria um problema até ali. Porque tem um outro ponto. Embora ele seja profissional, tendo essa identificação com o Grêmio, nos primeiros resultados ruins que todo treinador tem, principalmente início de trabalho, isso seria usado contra ele. Isso seria contestado. Teria muitos torcedores dizendo que ele estaria boicotando o Inter por supostamente ser gremista. Então, isso pode ser algo ruim. Estes ânimos muito acirrados devido à ligação que o Roger Machado tem com o Grêmio. E um outro ponto muito importante é que o Roger é um cara muito pacificador, muito calmo, muito tranquilo, muito ponderado. E, ao meu ver, isso é um grande risco para ser engolido pelo vestiário. Hoje o Inter tem jogadores muito experientes, jogadores muito cascudos, e aí acaba virando uma barbada de pegar um cara que é mais tranquilo, que é mais moderado, que não gosta muito de discussão, que não gosta muito de conflito, para os caras daqui a pouquinho, se quiserem, pisarem em cima do treinador, engolirem o treinador dentro do vestiário. Então, esses são dois pontos que me preocupam no Roger Machado. Mas, enfim, esses são os quatro nomes que eu consegui apurar que foram procurados pelo Internacional. Neste momento, os dois que eu acredito que estão mais próximos realmente são o Diniz e o Roger Machado, mas até o momento não há nada fechado com treinador nenhum. Mas, sim, o Inter tem sondado diversos nomes. Inclusive, alguns colegas falaram também de Vanderlei Luxemburgo, que teria sido discutido. Mas, isso eu não consegui confirmar. E vocês sabem como funcionam as coisas por aqui. Eu, geralmente, não trago informações que eu não consigo confirmar antes. Então, o que eu consegui confirmar foram estes quatro nomes que já foram sondados pelo Internacional. Antes da gente encerrar esse papo, eu quero que tu comente por aqui. O que tu acha destes nomes? Tu agregaria algum outro nome? Lembrando, para quem sempre fala nos comentários de Abel Braga, o Abelão disse recentemente em podcast para o D'Alessandro que ele não vai voltar a treinar devido a problemas na coluna, que ele não pode estar viajando. Então, esqueçam o Abelão, pelo amor de Deus, deixem o nosso ídolo descansar. Mas, coloca aqui outros nomes que tu acha que o Inter poderia e deveria procurar. E se algum desses quatro nomes te agradam. Isso é colorado, gosta sempre muito bem informado, gostou do vídeo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.